A gente já não transa mais direito A gente não consegue se entender Eu sei que você tem os seus defeitos Mas isso não impede amar você A gente já não transa mais direito A gente não consegue se entender Eu sei que você tem os seus defeitos Mas isso não impede amar você Porque te amo, baby Porque te amo, baby Porque te amo, meu amor Porque te amo, baby Porque te amo, baby Porque te amo, meu amor Não consigo mais te ver Minha vida sem você O que é que vou fazer? Foi você quem quis assim Brincou, juziu de mim Mas te quero no meu coração Porque te amo, baby Porque te amo, baby Porque te amo, meu amor Porque te amo, baby Porque te amo, baby Porque te amo, meu amor Calorão Calorão Do forró Foi você que quis assim Brincou, juziu de mim Invadiu, juziu de mim Invadiu, meu coração Invadiu, meu coração Me deixou na solidão Estou morrendo de paixão E não vivo sem você Porque te amo, juziu de mim Porque te amo, baby Porque te amo, baby Porque te amo, baby Porque te amo, meu amor Porque te amo, baby Porque te amo, baby Porque te amo, meu amor Porque te amo, meu amor Por que te amo, baby? Por que te amo, baby? Por que te amo, meu amor? Por que te amo, baby? Por que te amo, baby? Por que te amo, meu amor? Por que te amo, baby?